Larga do meu pé, verdade, sai da minha vida Tô de boa, me esquece, tu já era falecida Larga do meu pé, verdade, sai da minha vida Tô de boa, me esquece, tu já era falecida Você tanto fez e quer se arrepender Vacilou, perdeu, já nem penso em você Toda bonitinha, pensa que é modelo Perdeu a moral, sem você tô mais faceiro Tô indo pra balada, curti com os amigos Deixei de ser casada, agora vou virar psico Vou botar a minha roupa no estilo bolerão E se pintar motel, eu levo no meu carrão Vou aqui roubando a cena, se que a noite é minha As minas vão rebolando com palhinha de maquinha Como é bom zoar, sendo livre pra voar Ninguém me segura, a chapa vou esquentar Como é bom zoar, sendo livre pra voar Ninguém me segura, a chapa vou esquentar Larga do meu pé, verdade, não te quero mais Tô de boa, me esquece agora, sou novo rapaz Larga do meu pé, verdade, não te quero mais Tô de boa, me esquece agora, sou novo rapaz Aqui, aqui, é o bicho neguim, se ligou?